Fala galera, tá difícil aqui o negócio hein meu Olha, a memória do celular também já tinha ido pro saco, aí tinha que ir Então se esse vídeo alcançou você aí, ó Caramba, se esse vídeo te alcançou aí já Comenta aí embaixo pra mim saber Curte o vídeo também Acho que vou ter que passar bem com a pontinha da roda Olha, cara Nossa O mais chato aqui é o dano eu acho Opa Acho que foi hein Agora deu hein Tempão aqui Mais de... O que é que é? O que é que é que é que é que é o dano? O que é isso? O que é isso? Agora eu não sei o que é pra fazer aqui Entendi agora O que é isso? 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 Não pode, velho. Não pode parar. Vou por aqui mesmo, por onde eu estava O sorvete é do que, amor? Ah, que mentira, pô Ah, que mentira, pô Ah, que mentira, pô Ah, que mentira, pô É isso aí, 120 segundos Ah, tá de brincadeira Difícil, pô Fácil não Ah, que mentira Ah, tá de brincadeira Ah, que mentira Ah, que mentira, pô Ah, que mentira Ah, que mentira Ah, que mentira Ah, que mentira Ah 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 Engata a primeira e a segunda pra baixo Esquece, cara, que não pode fazer isso Engata a primeira e a segunda pra baixo Tu mete o pé Não, velho E quando passar pra quarta O que você está fazendo? Difícil aqui, mano Vai meter o pé agora Ah, screw you! You hit me, fools! Fim! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.